Fala povo bom! Mais um vídeo novo no canal, hoje vamos falar de cinema coreano, vamos falar do filme Parasita. O filme Parasita traz um grande diretor, traz o diretor John Ho Bong, esse diretor também fez O Hospedeiro e fez O Expresso do Amanhã e outros filmes, é um diretor muito bom, ele sabe bastante filmar enquadramentos diferentes, ele tem enquadramento fechado em muitas cenas, enquadramento aberto em outras. Por que isso? Porque nesse filme ele vai falar de duas famílias, uma família pobre e uma família rica. Então, nesse filme Parasita, ele vai contar no primeiro ato a história da família pobre e vai filmar bem fechadinho ali, eles iam em uma casa pequena, uma família onde todos estão desempregados, na verdade eles fazem um trabalho bem esporádico, que é dobrar caixa de pizzas ali para uma pizzaria pequena, então eles vivem dessa forma, roubando o wi-fi do vizinho, comendo o que tem para comer e a casa você vê que tem todos esses tipos de problemas, uma casa bem pequena, bem humilde, e eles almejam algo a mais na vida. E aí surge a oportunidade do filho dessa família receber uma proposta de seu amigo, de lecionar para uma menina rica, dar aula de inglês para ela, ele aproveita e entra nessa casa dando aula para essa menina e faz uma espécie de nepotismo ali, leva sua família inteira também para trabalhar lá. Além disso, o que eu vou falar aqui é spoiler, então quem quiser sair do vídeo, saia. O filme Parasita, ele tem esse nome pelos contrapontos sociais que há no filme. O filme tem muitos contrapontos sociais. Ele mostra o pobre e o rico. Você, sem pensar no início, acredita que o nome Parasita é dado aos pobres ali que estão sugando de várias maneiras o dinheiro do rico, a oportunidade do rico. Mas, por outro lado, se você perceber, a crítica dele é justamente ao contrário. O diretor, na verdade, ele está criticando o lance do rico não saber fazer nada, né? Ele precisa de uma pessoa para trabalhar para ele, para fazer tudo. Então, ele precisa de motorista, ele precisa de governanta, ele precisa de alguém para dar aula de inglês, ele precisa de alguém para dar aula de artes. Então, parece que tudo ele compra com o dinheiro, né? Ele entrega os filhos deles o tempo inteiro para uma outra pessoa, porque não tem tempo, e entrega a sua vida inteira praticamente para outras pessoas. Então, o motorista tem que saber aonde ele vai comer, tem que dar dicas para ele de onde ele vai comer. A governanta tem que cuidar da filha dela, fazer tudo. E tanto é que, quando a família pobre começa a sabotar a família rica para que despeça os funcionários que trabalham atualmente e contrate os funcionários da família dela, e quando o roteiro apresenta essas camadas, mostra que o pai da família rica tem um diálogo dizendo que a esposa dele não sabe cozinhar, não sabe fazer nada, que precisaria de uma governanta urgente. Então, essa urgência e essa rapidez de contratar outros funcionários e até pegar funcionários de indicações de pessoas que mal eles conhecem, mostra como eles realmente têm essa necessidade do fútil. Eles não conseguem fazer nada por si só e precisam de alguém. Então, nesse caso, o parasita pode ser a referência que ele está dando para esse setor de pessoas burguesas, na qual não conseguem fazer nada e precisam de um serviço para tudo. Esse é um tipo de crítica que também entra no filme. Outro tipo de crítica que também entra no filme é o lance das famílias pobres, porque depois tem um plot twist grande no filme e entra mais dois personagens que são pessoas pobres também, e eles se matando para viver do pouco, para viver para agradar as pessoas ricas, para morar embaixo das pessoas, brigando para morar no sótão da pessoa rica. Tipo, a pessoa está no andar de cima e ela está no andar de baixo. É um contraponto social bem interessante e você vê a disputa do pobre brigando para ser ali somente o subordinado do rico. Então, tem várias camadas sociais interessantes no parasita, além de ter muito de comédia, muito de drama, tem um pouco de terror e suspense. Então, o filme é cheio de coisas interessantes. Um dos melhores filmes que eu já assisti. Com certeza, está entre os três melhores filmes desse ano, junto com Bacurau e Coringa. São filmes realmente interessantíssimos. E o Parasita venceu o Festival de Cannes, já está indicado no Globo de Ouro e acredito também que será indicado no Oscar e vai levar mais prêmios, porque é um filme realmente incrível. Quem tiver oportunidade, assista o Parasita, que não vai se arrepender. E se você gostou do vídeo sobre Parasita, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, ative o sininho e até o próximo vídeo, galera. Valeu!